No domingo em Olímpia foi de muita diversão, viu? É que a cidade recebeu a primeira edição do Campanheiro, evento pet do nosso SBT interior. O ator Jean Paulo Cirilo, da novela Carrocel, animou a galera. Muito estilo, criatividade e simpatia. A Praça da Matriz foi o local escolhido para os olimpienses aproveitarem amanhã de domingo ao lado da família e daquele Campanheiro de todas as horas. Entre as atividades, cão minhada, orientação veterinária, pipoca e algodão doce à vontade e brinquedos para a criançada. O Rogério e o Bernardo ganharam na categoria cão mais parecido com o dono. Aquele bem parecido comigo, né? Com o olho e a mansa do cabelo do lado. Eu acho que foi por aí. A entrada no evento foi de graça, mas todos foram convidados a trazer um quilo de ração para cães ou gatos, que será destinado às ONGs da cidade. E quem ainda não tinha um bichinho de estimação, participou da feirinha e saiu daqui com um companheirinho como esse. Está sendo um trabalho muito importante para a cidade, né? Na verdade, nunca teve um trabalho tão completo quanto esse. E estamos trabalhando na doação, porque os canizes estão super lotados. E nós recolhemos todos os animais, batalhamos em cima dos maus-tratos, né? Porque a gente vê que realmente os animais são indefesos, né? Nós precisamos realmente ter essa proteção. Hoje o animal, ele faz parte da família. Principalmente as crianças, que têm uma aproximação logo no início da vida, né? Então isso traz até um princípio de solidariedade. Não sobrou nenhum. Todos foram adotados por pessoas como o Matheus, que não via a hora de ter um companheirinho. Vou cuidar bem dela. Essa é a primeira vez que o evento é realizado na cidade e foi um verdadeiro sucesso. Muito bonito, bem organizado e se Deus quiser, todo ano que tenha esse evento de novo. É muito bom para as pessoas se conscientizar, né? Que o amor que os animais têm pelo ser humano. Então nós vamos fazer muita coisa. A gente tem certeza absoluta que o SBT, junto com a Prefeitura Municipal de Olímpia, vai chegar a distribuir cada vez mais o nosso turismo. E principalmente os pequenos animadinhos que estão aqui com a gente. Para nós, fazer essa união, fazer esses momentos de descontração, onde a família pode vir no domingo de manhã, as crianças participar, fazer a caminhada, né? É muito importante. A apresentadora do SBT e Você, Mira Filizola, fez questão de participar do evento com o seu fiel companheiro. O Laminha mesmo é adotado. Eu não tenho nenhum cachorro comprado. Então eu acho muito bacana essa atitude. E está todo mundo de parabéns, porque a participação de Olímpia está sensacional. Uma manhã que vai ficar na memória dos olimpienses. E que terminou com o show de Jean Paulo, o Cirilo, da novela Carrossel. É a primeira vez que eu venho para cá, para a Olímpia. E, nossa, ontem eu passei o dia inteiro nos parques. Foi muito legal mesmo. Vou voltar mais vezes. Esse evento já é um sucesso. É o primeiro ano do companheiro e já é um sucesso. A praça está lotada, as pessoas felizes com seus animaizinhos. Esperamos repetir muitos anos desse evento. Por ser o primeiro evento em Olímpia, foi um sucesso e que garante os futuros, nos próximos anos, eventos como esse, maior, com mais participação, com mais artistas, com mais SBT Interior. Minha alma cheia a palco, com um mundo de bebê, que é bem. Minha alma adora.